Boa tarde, meus amores! E aí, tudo bom com vocês? Hoje é sábado, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje não vai ter vídeo de receitinha, tá? Se você quiser mais vídeo de receitinha, bota aí. Quero receita que eu vou postar para vocês, tá bom? Mas hoje não vai ter vídeo de receitinha. Vou fazer um vlogzinho rapidinho para vocês, tá? Quero compartilhar com vocês que eu já tinha falado aqui em outros vídeos, que estamos criando um cantinho da leitura aqui na casa da minha irmã. Nós mesmos estamos criando, tá? E estamos evoluindo, tá? E a gente fez uma divisória utilizando essas telas que você coloca em galinheiro, que você coloca em casa, sabe? Hoje a gente está utilizando essas telas para fazer uma divisória, tá? E a primeira tentativa não deu muito certo, tá bom? Eu vou deixar aqui a primeira tentativa para vocês verem. Não deu muito certo. Já na segunda tentativa, que foi que minha irmã decidiu colocar ripas, aquelas ripinhas bem fininhas, aquelas madeiras bem finas, Deu muito certo, gente. Ficou melhor, porque a base ficou mais fixa e ficou bem melhor, tá bom? Lembrando a vocês que na parte que a gente quer fazer o cantinho da leitura, já tem uma estrutura muito bonita, que é de madeira. É uma parede toda de madeira. Então, a gente vai criar um cantinho da leitura utilizando as cores brancas e pretas, tá? Fora o verde das plantas que não pode faltar, tá bom? Aí me contem aí, como é que vocês estão, se vocês estão bem, como é que está de sábado, tá bom? Se você gostar de vídeo assim, você já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, tá vendo? Compartida com seus amigos, tá bom? E eu vou deixar agora vocês vindo um pouquinho de como foi a divisória que a gente fez anterior e a divisória que a gente fez agora, tá? E vou deixar você com um pouquinho de quero mais, tá bom? Porque temos muita coisa pra fazer ainda nesse cantinho, mas depois que ele estiver pronto, ele vai ficar um cantinho incrível. É, gastando pouco, tá? Economizando e utilizando o cantinho que você pode ter aí na sua casa. Você pode ter aí na sua casa, aquele cantinho que você não dá nada, que você está lá de deserto, solitário. Faz o cantinho da leitura, minha amada. Faz o cantinho da leitura, tá bom? Vou deixar vocês aí com o vídeo. Pronto, como vocês podem ver, a gente já... Minha irmã já parafusou ali em cima, tá? Porque eu sou minúscula, só um peixe. Aí ela já parafusou ali em cima, tá? E agora vamos começar a parafusar embaixo. Lembrando a vocês que tudo isso aqui vai sair, tá, gente? Tudo isso, essa decoração vai sair. Tirando a madeira, né? Porque a madeira tem que ficar. Olha que coisa linda. Essa parede rústica, muito linda. Vai ficar mais os quadros, a mesinha. Vamos mudar também esse pendente. Vai ter umas prateleiras ali, vai ficar top. Meus amores, estamos aqui para mais uma saga da divisória que a gente botou ali. Lembra que a gente colocou só com a tela, mas não deu muito certo. E decidimos colocar, comprar ripas, tá vendo ripinhas assim? E colocar tela com parafuso, como vocês podem ver aqui, ó. Com parafuso, a gente prender a tela na ripa com parafuso. Depois, no final, eu deixo as medidas da ripinha tudo direitinho para vocês. Da tela também, tá bom? Mas, aquela divisória que estava ali, só com a tela, decidimos trocar e colocar uma divisória mais fixa, mais firme, tá? Que tivesse uma estrutura melhor com a ripinha, tá bom? E no final, eu mostro a vocês como é que ela vai ficar. E no final, eu mostro a vocês como é que ela vai ficar. E no final, eu mostro a vocês como é que ela vai ficar. E no final, eu mostro a vocês como é que ela vai ficar.